dia de chuva no meu orquidário é dia de replante de orquídeas e de observar muito enraizamento maravilhoso de todas as minhas plantas essa daqui é uma Catleia ludemaniana cerúlia venosa planta especial da minha coleção que é um corte que eu vou replantar hoje nesse vídeo aqui com você me assistindo no canal Marco Júnior Orquídeas espero que você goste e aproveite todas as informações de plantio e também de enraizamento nesse momento que é importante para nós que amamos cultivar orquídeas a chuva prepare o seu like desde já se não me conhece eu sou Marco Júnior de Vila Velha Espírito Santo tenho aqui meus orquidários e meu cultivo de orquídeas para ensinar que chuva é ótimo para as orquídeas que raiz é vida que floração é muito bom mas o que importa é o vegetal então se inscreva aqui no nosso canal para participar de outros vídeos e muitos outros assuntos que virão vem comigo que essa planta aqui é linda você já viu tenho certeza disso pode ser que o seu coração doeu só de você pode imaginar que houve um corte numa grande tolceira para dar origem a essa nova muda aqui mas calma no decorrer desse vídeo vou te contar todos os detalhes disso em minha companhia aqui está o nosso mascote do canal Lory Lory que ama tudo isso também que eu tenho certeza que você vai achar muito bonitinho é um Loris Bornel um papagal escarlate da Indonésia ele veio de muito longe para mim então já deixa aqui o seu amei para ele olha só sabe porque que essas raízes aqui são tão lindas olha como que enraizou tanto nesse cachepô aqui olha aqui também agora de pertinho perceba isso olha na ponta de cada raizinha verde dessa tem uma gotinha d'água que se acumulou está vendo estamos em dia de chuva aqui em Vila Velha Espírito Santo e o que que a chuva tem de tão importante para a orquídea nitrogênio Marcos o que que é nitrogênio sabe quando você compra um adubo milagroso que alguém quis te vender e te falou que era um sucesso para suas plantas pois é na composição química dele tem NPK o N que é o que nós vamos falar aqui é o nitrogênio o nitrogênio ele é o responsável pelo enraizamento das orquídeas nesse caso aqui eu estou usando e abusando de tudo que a natureza me dá de graça que é a chuva a chuva é rica em nitrogênio então a planta está aqui olha se nutrindo de tudo isso porque a função da raiz é fazer o que fixar o vegetal concorda comigo que está fixado olha quanto enraizamento houve só nessa planta aqui por exemplo hidratar o vegetal concorda que está sendo hidratado as raízes estão molhadas aqui olha ela está hidratando todo o vegetal porque a raiz que chupa vamos dizer assim a raiz que chupa toda essa água e também é a raiz que vai sugar todo nutriente e levar para toda a planta e aí a planta brota a planta emite uma espata que vai secar ou não e vai florescer então tudo isso acontece a partir do enraizamento lembre-se disso raiz é importante demais para sua planta por isso que a gente nunca corta a raiz a gente deixa a raiz olha livre e solta aqui nós temos mais um exemplo olha como é que está todo molhado esse cachepô as plantas e olha só que lindo que é ver um enraizamento desse novo não é Lore Lore vem para cá menino que você adora comer broto de orquídea raiz também você pode ficar só olhando então perceba como que isso é maravilhoso e é isso que eu preciso que aconteça com todas as minhas orquídeas seja ela uma muda nova recém-plantada ou não eu preciso que ela enraize então quando eu vejo uma planta aqui olha recém plantada já Lore todo mundo viu agora você no vídeo furar minha orquídea ficou sua marca registrada e agora nem brigo gente é filho olha aqui ó perceba que bem de perto nesse cachepô o enraizamento tem um planta novo acontecendo e aqui já tem a marca registrada do Lore se no futuro alguém comprar essa planta aqui no meu site já vai poder levar uma marca registrada do Lore para o orquidário menino menino não pode dar mole com você né e aí o que que acontece disso tudo eu tenho muitas plantas aqui nesse nosso orquidário em casa no sítio tem muitas outras e eu observo em todas exatamente isso é enraizamento então quando eu vejo uma planta minha pequena que eu simplesmente amarrei num toquinho responder esse cultivo aqui eu fico todo feliz todo satisfeito porque raiz é vida se tem raiz tem vida para esse vegetal quando eu vejo outra planta que eu também fiz o mesmo trabalho nela de plantar numa madeirinha e vejo isso daqui acontecendo eu também fico todo feliz porque isso daqui é sinal de vitalidade para todo o vegetal então é algo que eu realmente gosto e o Lore falando desse menininho que tá aqui com a gente ele se alimenta de flores e néctar então é lógico que ele come de uma flor de orquídea né mas nesse vídeo aqui não agora eu vou plantar essa orquídea aqui para você ver como que se faz para eu ter esse mesmo resultado olha esse mesmo cachepô aqui ó presta atenção vou desocupar minha mão vou colocar essa planta aqui do ladinho com todo cuidado com o Lore essa planta essa planta aqui olha só eu simplesmente apoiei ela dentro de um cachepô com um pouco de esfagno que é isso daqui olha só para reter umidade para ela não tem substrato algum aqui só a madeira e o esfagno e olha como que ela está linda super enraizada aqui o mesmo eu vou fazer aqui com essa minha planta vou plantar igualzinho para ter também esse resultado vem conferir com a gente eu vou te mostrar nesse momento do vídeo o plantio de dois cortes estão aqui da mesma planta mas quero dizer o seguinte eu tenho doze cortes iguais a esses daqui da mesma tolceira que já estão lá no meu site de vendas está aparecendo aqui na sua tela no meu site que você pode entrar e adquirir o seu corte plantadinho para sua coleção é algo que eu recomendo muito porque é uma planta bem especial você está vendo né aqui eu vou usar esses cachepôs rasinhos que eu gosto bastante de padronizar os cortes da minha coleção neles e simplesmente olha vou colocar um pouquinho de esfagno aqui ó mas repare que o esfagno eu vou colocar só no local onde eu vou apoiar a planta ó só esse pouquinho daqui só esse pouquinho porque madeira seca rápido concorda quando a madeira secar esse esfagno vai reter um pouco de umidade para minha orquídea e ela vai conseguir se hidratar dali porque se ficar tudo seco a sua planta e a minha planta vão desidratar eu não quero que aconteça com as minhas nem com as suas então preste atenção nisso vou usar tesoura eu tô cansado de gastar dinheiro com um monte de tesoura cara de poda que só enferruja e quebra rapidinho então aqui ó tesoura que eu comprei 1,99 muito baratinha que serve para a mesma função arame é o amarrilho que eu uso é um arame encapado olha que eu posso dar um nó aqui eu consigo desfazer o nó ele é muito maleável super rápido ó e ele volta da mesma maneira ele não machuca a minha planta perceba que está chovendo eu estou aqui nesse lugar que é coberto com telha transparente comum e sombrente por cima que é para eu conseguir gravar um vídeo sem ficar na chuva lá dentro no orquidário onde eu estava então olha só primeira dica eu gosto de fazer isso em dia de chuva ou quando eu sei que vai chover porque porque eu venho aqui olha e consigo de uma maneira muito fácil tirar toda essa palha que cobre os burros bem de pertinho você vai ver comigo o seguinte essa palha ela esconde coxonilha pulgão de carapaça é péssimo então eu aproveito que fica bem mais fácil de manusear e tiro isso tudo olha tiro porque a minha planta não precisa disso daqui então eu vou me ocupar fazendo isso e você vai vendo porque você vai fazer igual em casa sem ficar com medo de machucar sua planta quando você chega aqui embaixo na base no rizoma você percebe isso daqui olha é aqui dentro que fica a gema de nova brotação vou te mostrar ela nós vamos chamar de um biguinho de uma maneira bem cariosa ó uma gema aqui no meu dedo outra gema mais clara aqui no meu dedo é aqui que vai brotar as novas frentes dela então em todas elas aqui olha tem gema viva para brotar e é isso que garante o vegetal ficar com aquelas frentes bonitas de brotação e aqui vão ser várias então já tirei a capinha dessa já tá limpo esse daqui e com esse eu vou fazer da mesma maneira agora que os dois cortes estão limpos a gente começa o plantio e eu vou mostrar para você como que tudo fica mais fácil quando a gente tem esse material aqui para plantio olha só a planta ela é pesada mesmo que eu coloque o arame de sustentação aqui olha para prender ela vai ficar meio bamba aqui dentro e o que que acontece disso tudo vegetal que fica frouxo meio bambu não enraíza se a sua planta não estiver muito fixada ela não vai enraizar para isso eu faço que uso esses penduradores de identificação e padronização de cultivo você vai encontrar esses penduradores para comprar lá no meu site eles são todos com essa auréola aqui em aço inox não vai enferrujar eu uso três pontas para padronização mas eles vêm com quatro pontas aqui nesse cachepô por exemplo precisaria de mais uma perna tá vendo que ele é de quatro só que como eu padronizo assim olha olha que linda essa floração como eu padronizo assim sempre em três porque o que eu uso é esse cachepô aqui eu já tenho para mostrar assim mesmo para você então quando eu coloco a minha planta aqui olha a primeira coisa que eu faço é já providenciar para que o próprio pendurador estabilize a minha orquídea então o que que eu venho fazendo corto vários arames pequenos e quem gosta de barulhinho de chuva caindo tá se fartando nesse vídeo né eu digo para você que não gosta mas nada contra quem gosta aí eu venho olha e prendo os bulbos no próprio arame do pendurador vai vendo que é para você fazer isso em casa hein você vai ver que vai facilitar muito o seu cultivo ó deixo preso todos os lados dele eu não preciso apertar para machucar a orquídea não tá agora que a planta já está bem firme aqui ó já tá firme mas o que que eu vou fazer vou deixar ela firme no cachepô agora eu corto um pedaço um pedaço maior sem medo se sobrar porque tudo que sobra eu utilizo né aí eu passo aqui por baixo do cachepô e isso aqui não é uma regra você vai fazendo e vai vendo acontecer é muito simples se você quer replantar orquídea e ver muito enraizamento pode seguir esse passo a passo porque eu garanto que vai ser um sucesso porque isso eu faço muito aqui eu vejo os resultados então eu sei que se dá certo aqui vai dar certo aí então eu vou fazer isso também na sua casa ó apoio aqui deixo bem firme enrolo o arame ó assim ó e ele mesmo dá conta de deixar tudo firme e sobrou cortei agora eu venho deixa eu pegar esse arame caiu eu guardo aqui que ele já tá pequeno prendi aqui na frente no broto novo prendo aqui no meio também nunca é demais deixar a sua orquídea firme nunca é demais quando ela enraizar você até pode vir aqui e tirar esse arame todo eu nem tiro já me acostumei a deixar não sei não tive preguiça não tirei não deixei você é que decide coloquei ali coloco também mais um aqui olha no final da planta deixo ela firme de todo jeito nossa Marcos mas porque prender tanto vai que ela sai correndo né pronto lindo 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 planta está totalmente firme aqui esse bulbo aqui olha você tá mole tá vendo eu corro o risco dele ficar balançando e quebrar aqui embaixo já quebrou algum bulbo na sua coleção alguma orquídea que você chorou não soube o que fazer pois é já aconteceu comigo não recomendo para ninguém então eu venho aqui olha e deixo ele também fixado nesse momento nós não estamos pecando por excesso de cuidado olha pronto totalmente firme tem esfagno para reter umidade para a orquídea que ela vai precisar tem espaço aqui na frente olha para ela se desenvolver então vai poder brotar bastante crescer aqui e os bulbos estão presos quando essa planta estiver bem enraizada totalmente segura eu posso soltar e deixar ela à vontade esse está pronto calma porque tem mais informação nesse vídeo quero que fique um vídeo bem longo e cheio de informação para você descansar aí olha no seu cultivo de orquídeas vamos para o próximo com o próximo acontece da mesma maneira o processo se repete então enquanto eu faço aqui você aí me assistindo já vai dizendo passo a passo na sua cabeça para fixar bastante esse aprendizado porque a gente aprende mesmo com a prática e com a repetição então quanto mais você fizer isso daqui que eu estou fazendo com as suas orquídeas mais prática você pega e aí você não fica pensando ai eu tenho medo de machucar a orquídea ai eu tenho medo de cortar eu não sei replantar você não tem que ter medo você tem que saber que você está fazendo isso daqui para melhorar a vida da sua planta o cultivo não é? dando mais espaço para ela se desenvolver vou passar por aqui isso olha vou deixar essa frente para cá tem uma frente nova aqui e uma aqui elas estão até olha cresceu se atravessando eu deixo no cultivo natural aqui olha não interfiro deixo aqui não vai cair corta a arame pequenininha vamos lá os canarinhos estão amando esse dia de chuva então aqui do lado na câmera olha venho prendendo aqui também já até molhou a flor nossa é lindíssima essa planta e o perfume vamos essa planta aqui vou puxar para cá com arame maior vou fazer um alongador para esse bumbo que também foi de floração acabou a floração daqui já planta que floresce muito uma espécie muito maravilhosa estrangeira né fiz aqui olha Zazu conversando no vídeo já vou te mostrar para todo mundo Zazu calma mais uma que está toda fixada aqui e eu venho fixando o vegetal no cachepô olha aqui bastidores viu bastidores presta essa no que eu vou te mostrar agora enquanto eu estou plantando orquídeo aqui o Lori fica no pé de jabuticaba dele se banhando porque o pé de jabuticaba está todo molhado de chuva ele está todo molhadinho aqui também e está comendo folha né neném ele adora comer os brotinhos novos esses mais claros aqui assim olha as folhinhas novas Lori come tudo e está aí agora vamos voltar ao nosso plantio de orquídeas enquanto eu estou aqui te mostrando o plantio de orquídeas Zazu está tagarelando o tempo inteiro querendo falar mais que eu então vamos dar um oi para ele vem cá Zazu Zazu dá um oi para todo mundo que te ama aí Zazu vai dá um oi aqui vem vai dá um oi vem dá um oi vem dá um oi vem dá um oi para todo mundo vem cá é o outro mascote do nosso canal vem seu lindo vem cá vamos plantar uma filha junto estou até pingou água em mim fica aqui e a gente volta plantando vamos embora mais um pedaço do nosso arame para fixar todo esse vegetal e o trabalho é igual ó mesma coisa é importante que você prenda todo o possível do rizoma aqui ó para que o vegetal ele fique bem fixado mesmo isso vai garantir uma maior rapidez do enraizamento das suas orquídeas porque o enraizamento é um processo natural das orquídeas elas vão enraizar não existe dúvida isso ponto a maneira como elas vão enraizar é você que vai proporcionar para elas se você não der condição de um bom enraizamento você nunca vai ver sua orquídea com aquelas raízes maravilhosas que eu mostrei para você no início desse vídeo eu adoro fazer isso daqui me relaxe puxei fixei cortei aqui embaixo fim mais uma planta que está aqui olha raízes preservadas do corte rizoma totalmente preso no local de plantio bulbos também aqui eu tenho o local de colocar minha etiqueta de identificação dessa planta catleia ludemaniana cerulia venosa e olha que perfeição que é essa flor tendo feito isso eu tenho certeza que você já ouviu alguns mitos algumas verdades sobre isso cortou plantou tem que cortar a flor do vegetal nessa daqui olha que não está molhada a gente consegue ver o quão venosa ela é olha só esses riscos que lindos que são lembrando que a planta que já pegou chuva já está acabando a floração mas a gente consegue ver o padrão dessa floração que é muito perfumada e eu adoro então toda a energia que essa planta matriz o corte precisou emitir toda a nutrição e energia que ela precisou emitir para a floração ela já emitiu as flores já estão aqui então você não tem que achar que essa planta está mandando energia para essa flor aqui ela está nutrindo essa flor que isso daqui está tirando vida dessa planta que ela não vai enraizar se você não molhar se você não tirar essa flor se você não cortar calma não é bem assim quando você ou um inseto polinizador vem aqui dentro olha e poliniza essa orquídea ela começa aqui atrás gerar uma cápsula aí por essa gestação estar acontecendo ela vai se nutrir de toda a nutrição e energia acumulada que tem nesse vegetal imagina que isso daqui é uma mulher grávida não é? uma mulher está grávida o neném não precisa crescer e se desenvolver ele vai tirar nutrição de onde? da mãe não é? então a mãe precisa fazer o que? comer mais ter mais vitamina banhozinho de sol respirar melhor não é? a mesma coisa é a planta só que nesse caso ela não está grávida ela não está gerando uma cápsula então a flor pode ficar aqui como também por estética eu posso vir e cortar a flor por que? já está passando essa flor já está uma flor velha não tem sentido tanto ela estar aqui já fiz um vídeo já mostrei já tirei foto para o meu Instagram Marco Junior Orquídeas para o Youtube para o Facebook nosso grupo Marco Junior Orquídeas então já me serviu bastante ter essa floração agora eu posso cortar aí você fica pensando será que pode cortar? não pode? estou em dúvida ainda então tá bom então vou fazer o seguinte são minhas as orquídeas não é? dessa daqui olha eu vou cortar acabou não é? então essa eu vou cortar e essa eu vou deixar com flor no futuro próximo eu gravo vídeos em que você vai ver essa flor mais murcha começando a enraizar e essa tão saudável quanto isso é para te mostrar que cultivo de orquídeas é sem regra é sem mistério é sem segredinho é fácil se você souber que é fácil e cultivar da maneira natural você vai ter muito sucesso no seu cultivo de orquídeas não tem porque ficar inventando moda eu aqui fiz o natural ou não fiz? fiz orquídea é epífita ela nasce cresce desenvolve lá nas árvores na natureza aqui ela está num pedaço de madeira assim como ela nasceria na natureza na madeira um pouquinho de esfagno para receber umidade igual existe o limo lá nas nos pés de mangueira caju, cajá não tem aquele limozinho que fica? igual fica nas nossas paredes mais em dias de chuva quando existe umidade no ambiente? pronto tudo natural tudo fácil e eu espero que você faça isso daqui em casa e tenha muito sucesso no seu cultivo de orquídeas lembrando que se você quer ter um corte desse na sua coleção já está disponível no meu site de vendas esses cortes eu fiz dois aqui tenho mais dez para fazer porque são doze e estão disponíveis para a sua coleção não perca curte aqui esse vídeo se você gostou deixe o seu like compartilhe com seus amigos essa praticidade essa facilidade de cultivo de orquídeas se inscreva no canal tchau e até o próximo vídeo tchau tchau